. 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 a estrela se a marcar, primeiro gol oficial da época, numa jogada sensacional de David Neres mostra o que vai mostra, meio gol é do Neres não só porque arrancou da linha média e o Charles não quis logo fazer uma falta que poderia travar a saída do Benfica mas depois o Dio também facilitou sobre o extremo brasileiro do Benfica, mas muito mérito do Gonçalo Ramos, a forma como sai de trás do Dalsgaard e a equipa cresceu claramente foi aliás nessa altura que marcou oi, nossa, Sisoneros aí vai, ele está a partir tudo cruzamento, cabeçamento, a bola espetáculo gol no Benfica marca Gonçalo Ramos assusta com açúcar a bola só podia dizer sim a este convite generoso do Neres que está a fazer uma exibição super sim e vamos como se dizia também antigamente com uma das regras de cima para baixo não dar hipóteses de defesa ao guarda-redes do sete do sete até aqui um do AICAP outro do Siltborg e tem jogadores muito altos mesmo assim só ficou-se de cabeça com frequência Grimaldo está uma bomba de Grimaldo e uma defesa com esta palmada para canto do Elias Olafsson oi bola entrava na baliza e o Olafsson saltando fica claramente acima da barra mas mesmo assim conseguiu impedir a bola de chegar ao asgato claramente tal como esperava mais o Benfica que o Mithiland só isto tocando para o Benfica e o Benfica a cheirar o 3-0 já com duas boas antes para aumentar por Ramos e agora por Grimaldo canto para João Mário atenção a Ramos pode ser a referência e não vai para o outro lado Enzo no Renato gola sancionou magnífico soberbo gola do Benfica do laboratório João Mário da Corença encheu o pé e a bola só para lá dentro é o primeiro golo de Agapaito na estreia de Enzo Fernandes que bonito é ver a luz a vibrar e o Benfica ganha canto marcado e Enzo sem deixar a bola cair arrematar a bola sofre ainda um desviudo do jogador do Mithiland e acaba por impedir ainda mais que o Lausse travassa a bola ainda hoje estava a rever um golo do Matites frente ao Porto lembras-te com um rebate mais ao longo do fim na defesa de uma jogada para a esquerda para aquela zona é um golo notável de um jogador de grande de grande categoria é o sofre de ferramas João sim é muito bem batido o canto pelo João Mário o primeiro canto do Benfica à esquerda lá está o Benfica a apresentar diversidade na forma como executa os esquemas várias situações lembro-me na época passada Roger Schmidt defrontou este Mithiland e venceu por 3-0 o resultado feito na primeira parte Mithiland vai mexer 1-2-3 é o truque de Ramos pela primeira vez na equipa principal do Benfica numa grande mão europeia e vão 4-0 e ele os vibra e vibra muito João Mardim 808 é camisola de golo são 3 e vão 3 para Gonçalo Ramos assistência de Rafa e Ramos agora foi matador e fez um quarto para o Benfica a exceção de Ramos foi fatal para o Fê foi mérito de Gilberto que executou o lançamento rapidamente mérito de Rafa que acreditou até ao fim conseguiria cruzar aquela bola e mérito de Ramos desce uma bem e faz o movimento à ponta de lança de rotação finalizando agora por baixo das pernas do guarda aqui à minha frente bola discutida entre Moratti e Paulinho e o árbitro tem que entender que o central do Benfica fez falta sobre o lateral do Bithiland acaba ali por varrer mas a bola já tinha seguido e depois varra o adversário creio que o choque era inevitável sim sim tenho muitas dúvidas tenho muitas dúvidas no lance é verdade que ele varra o adversário mas o contacto era de certa forma inevitável não podia aceler ali as pernas está agora a ser para o frontal do VAR para que o remato já tinha saído eu acho que eu acho que o lance não vai ser revertido porque não é claro não é? é o público subia Odisseias na baliza vai partir para a bola Silvio ele toca aqui de facto no jogador adversário é derrubado é derrubado é penalti penalti de Morato esta imagem agora creio que foi mais estourcedora penalti Piano Sisto frente ao Odisseias Vlad Godimos monumental sobre Adela na luz o lado do espanhol Alain Rambro Hernández Hernández a pica quarto Sisto é bem golo do Miltiland 4-1 quando estamos com 77 minutos para a bola o lado do espanhol o lado do espanhol o lado do espanhol o lado do espanhol Obrigado.